Voltando aí sobre as categorias, né? Então, a gente falou aí, categoria Black Saba, categoria Jack White e categoria Dave Gilmore, né? Então, a Black Saba eu vou deixar um pouco de lado porque a gente já esclareceu que é mito. Categoria Gilmore, categoria Jack White. Qual que é o problema e qual que é a dificuldade de cada uma? Porque quem já teve Big Muff sabe que não é um pedal fácil. Se tem um cara que tem um Big Muff, ligou e saiu perfeito pela primeira vez e nunca mais precisou, nunca teve problema com ele, o cara pode sair da live agora, está expulso, porque não é possível, é um pedal chato. Todas as versões do Big Muff são um pouco chatas, né? De você configurar. Então, se você está querendo aquele time mais Dave Gilmore, qual que é a dificuldade? É justamente o captador. O Gabriel Germano perguntou aí agora há pouco qual era o melhor captador para Big Muff. Eu acho que para esse Muff, para esse som mais Gilmore, a dificuldade é captador. Captador e modelo de guitarra. Não é com toda guitarra que eu acho que ele casa legal. Em guitarra que tem humbucker, eu não acho que esse pedal ele casa muito bem. Porque, pensa bem, qual que é o marketing todo do Big Muff? Por que o pessoal quer o Big Muff? O pessoal quer o Big Muff porque ele quer procurar sustain. Ele é o pedal daqueles timbres macios com aquele sustain. Essa já é a característica da Les Paul com o humbucker. Toda a característica de construção, a madeira, o tipo do captador humbucker, tudo é para ajudar a privilegiar o timbre encorpado e com sustain. E o Big Muff é para quê? Encorpado e com sustain. Então, eu acho que quando você junta as duas coisas, fica exagerado. Não fica legal. Na minha opinião, claro. O P90, não, o single, single de extrato, já é totalmente o oposto. Por quê? Porque ele é um captador que ele exalta o quê? O ataque, o estalado da guitarra. E ele ainda, geralmente, vai em guitarras extrato, que tem braço parafusado, que dá mais ainda o estilo estalado. As guitarras fender, que o estilo fender, geralmente usam madeiras como ash, maple, que são madeiras mais agudas. Então, o Big Muff vem trazer para essa guitarra tudo o que ela não tem. Sustain e som gordo. Então, o caso é perfeito. Um extrato e um Big Muff estilo anos 70, um Ramos Head, é perfeito. Um nasceu para o outro. É a combinação perfeita. Com o humbucker nunca vai ficar tão bom. Com o humbucker nunca vai ficar tão bom.